Negocie Bitcoin Tether com mais de 300 formas de pagamento! Link na descrição! Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet! Pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões do mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara! E agora vamos acompanhar essa análise! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico! Hoje é dia 13 de março de 2021, sabadão, agora são exatamente 2 e 3 da tarde e vamos aí falar sobre o Bitcoin e algumas criptomoedas. Mas antes de começar, pessoal, gostaria de estar convidando vocês a participarem do nosso canal, tá? Se inscreverem aí, deixarem o like, participarem do nosso grupo no Facebook, seguirem nosso canal no Telegram. Vou deixar os links aí embaixo, tá? Como fixado no topo dos comentários, também vai ter o link dessa plataforma que eu utilizo pra estar vendo os gráficos, beleza? Começando aí pelo Bitcoin, pessoal. A gente vê aí que hoje de manhã, né, ele rompeu aí os 58.300 dólares, tá? Que era aquela zona de resistência que segurou ele aí na quinta-feira e na sexta-feira, tá? A região segurou. Porém, pessoal, a gente vê que ele tá dentro de um canalzinho de alta aí, tá? Se a gente olhar no gráfico aqui, ele tá dentro desse canal branco de alta. Ele tá respeitando ele desde o dia 5 de março. Então, praticamente quase 10 dias respeitando esse canal. Ele vai, ontem ele foi no fundo, agora ele tá no topo, tá? Isso quer dizer o seguinte, pra hoje, pra amanhã, pra quem faz day trade, operar comprado nesse exato momento que ele tá no topo desse canal, pode ser um pouco perigoso, tá? O que que é ideal aqui pra quem vai fazer operações curtas? Tentar esperar ele voltar aqui no fundo do canal pra fazer outras operações compradas, tá? Não ficar operando também vendido contra a tendência de alta. Pra quem quer fazer operações mais longas aí, né? Que seria um swing trade ou um position, já ficou interessante, tá? Ele rompeu o topo histórico aqui. Se a gente olhar pra cima, não há resistências no meio do caminho, tá? Pra quem visa um prazo um pouco maior, pode ser um ponto interessante de entrada, porque o Bitcoin tá fazendo aqui, tá formalizando esse pivô de alta aqui, tá? Pra quem não sabe, o pivô de alta é esse movimento. Ele vai subindo e fazendo topos e fundos cada vez maiores, né? Ele vai, faz o topo, faz um fundo, depois rompe aqui a cabeça do pivô e continua dando sequência ao movimento de alta, fazendo pivôs de alta, tá? Então, o Bitcoin voltou aí a fazer pivô de alta, ele formalizou, confirmou esse pivô. A gente deve tomar um pouco de cuidado, né? Porque durante a semana, dependendo do que acontecer com o SP500, isso pode mudar o rumo do Bitcoin, até porque ele tá muito correlacionado com o SP500. Se a gente pegar e olhar os dois gráficos, a gente vê que eles estão bem parecidos, mas no mais a tendência é de alta e, aparentemente, o Bitcoin vai continuar seguindo aí, vai continuar subindo, tá? Se por um lado a gente tem um momento interessante aí no Bitcoin, na Ethereum, a coisa tá um pouco mais chatinha, né? Porque a Ethereum ainda não rompeu o último topo, que é nos 2 mil dólares, né? A região dos 2 mil dólares. Ele agora precisa romper o último topo aqui para fazer o pivô de alta e confirmar aí novas máximas, né? O Ethereum alcançar novos recordes. Ele precisa ali romper os 2 mil dólares. Por enquanto, ele ainda não tá conseguindo fazer isso, tá? Então, a Ethereum, na minha visão, só fica interessante mesmo depois de romper aqui os 2 mil dólares. Aí, ela não vai ter resistências à frente, a gente vai ter um vão livre enorme para estar se valorizando, tá? Antes disso, é um pouco perigoso porque os 2 mil dólares, por enquanto, são uma região de resistência para a Ethereum, beleza? A nossa querida BNB aí rompeu o... o triângulozinho que ela vinha formando aí rompeu essa linha de tendência de baixo aqui, tá? Porém, ainda não rompeu o último topo. A BNB, pessoal, por ela estar esticada e eu só acho seguro fazer entradas nela aí para operações um pouco mais longas, como swing trade ou position, caso ela rompa lá os 356 dólares. Antes disso, eu acho um pouco arriscado. Primeiro, porque ela tá esticada, né? A gente vê que ela subiu reto aqui. Se você pega essa subida dela, não foi uma subida saudável, foi uma subida esticada. E... vamos ver se ela vai ter força aí para continuar subindo nesse ritmo, tá? Eu acho um pouco complicado, tá? É uma visão minha. Mas se ela passar aqui para cima, pode ficar interessante, tá? Fazer uma operação de position swing trade com stop na mínima do pivô e alvos projetando esse pivô para cima, beleza? Cardano, pessoal. A Cardano tá aí, né? Precisa agora romper o último topo aí lá na região dos 1,42 dólares para seguir valorizando. Na minha visão, pessoal, a Cardano, ela rompendo aí o último topo, tá? Que foi lá em 1,54 por unidade que ela chegou. Ela chegou a valer 1,54 dólares cada Cardano. A rompendo ali fica interessante, tá? Enquanto não romper, pessoal, fica perigoso. Ela tá lateral. No final do mês aí, né? A gente vai ter um evento importante na Cardano. Isso aí pode fazer com que ela rompa o topo histórico, tá? Mas depois que passar esse evento, é bom tomar um cuidado com ela, tá? Mas vamos ficar de olho na Cardano. Caso ela rompa aqui, caso ela dê algum sinal de entrada aqui nessa região, pode ser uma excelente oportunidade de trading, tá? Outra moedinha aí que parece que tá interessante, né? Já fez vários falsos rompimentos aí nessa lateralização. É a DOT, tá, pessoal? E, galera, apesar de parecer aí que ela tá rompendo um triângulo simétrico para cima, né? Parece, dá a impressão que ela tá fazendo pullback aqui, tá? Ela precisaria romper aqui os 40 dólares para ficar saudável. Na minha visão, pessoal, só vai ficar interessante mesmo a DOT depois que ela romper o topo histórico dela, que é lá em 42 dólares e 30 centavos, tá? Aí ela vai ficar interessante. Provavelmente ela vai ter um grande potencial de subida caso ela rompa esse valor. Mas, por enquanto, a gente considera que ela tá lateral. Pra voltar a ter tendência de alta e ficar interessante, ela precisa voltar a fazer topos de fundos cada vez mais altos. Beleza? XRP, pessoal. O XRP segue extremamente lateral, tá? E lembrando, mercado lateral é o mercado mais perigoso de se operar. O que é o mercado lateral, pessoal? É o mercado em que a moeda anda de lado, tá? Ela não faz nem topos de fundos cada vez mais altos, nem topos de fundos cada vez mais baixos. Ou seja, ela não tem uma direção clara. Então, XRP, na minha visão, tá extremamente perigosa de se operar, tá? O risco de você tomar um stop, uma violinada, operando a XRP no par XRP, o SDT, é grande. Beleza? Outra moeda aí que tá prestes a romper o topo histórico é a UNI, tá? O token da UNI Swap. Se a gente vê aqui, pessoal, o último topo dela, lá no dia 10 de março, a gente precisa agora que ela rompa esse último topo aí pra não ter mais resistências à frente no par dólar e ter um vão livre imenso pra se valorizar e ficar interessante aí também pra operações de exposition. Então, pessoal, uma moeda aí pra ficar de olho também, viu? Ela rompendo essa máxima aqui, ela não tem resistência e ela pode disparar, tá? Outra moeda que pode dar uma entrada interessante em breve é a Litecoin, pessoal. Se a gente olhar aqui a Litecoin hoje, ela tá dando uma subidinha aí, né? E, pessoal, ela rompendo aqui os 250 dólares, tá? A resistência dos 250 dólares, a próxima resistência dela tá lá na região, a próxima resistência importante tá lá na região dos 422 dólares, que é o topo histórico. Então, galera, fiquem de olho na Litecoin, tá? Se ela romper aqui os 250 dólares, pode dar um trade muito interessante, pois ela vai tá fazendo mais um topo e fundo ascendente, tá? Continuação da tendência de alta. Ela vem fazendo topos e fundos cada vez maiores aí desde julho de 2020, tá? No par dólar. Então, olho na Litecoin. Outra moeda que a gente não pode esquecer é a Link, tá? Se a gente olhar aqui no par Link dólar, ela tá lateral até o momento, tá? Ou seja, ela não tá fazendo nem topos e fundos cada vez mais altos, nem mais barcos. Ela tá simplesmente andando pro lado, tá? Então, talvez não seja a melhor opção aí nesse momento. Mas, na minha visão, a Link volta a ficar interessante se ela superar aqui esse topo dos 37 dólares e 6 centavos. Ela vai tá rompendo a máxima histórica, não vai ter resistência à frente, e vai tá voltando a fazer topos e fundos cada vez mais altos, que é o que a gente quer pra dar boas operações, pra dar boas possibilidades de lucro nas operações, beleza? Uma moeda que eu andei falando nos últimos dias aí, a GRT, tá? Ela não foi pro lado que a gente queria, ela não rompeu o triângulo. Ela até fez de que rompeu aí um triângulo pra cima, mas acabou voltando pra baixo, tá? Pegou meu stop essa moeda, infelizmente, tá? Mas, dá pra traçar um outro triângulo aqui, né? Se a gente pegar essa reta aqui, a gente vê um outro triângulo, tá? Então, ela ainda estaria lateral, ela precisa aqui romper, pelo menos, esse triângulo aqui, né? Essas linhas, pra tá dando operação interessante, tá? Rompendo aqui, ela pode começar aí, aí buscar o seu topo histórico, lá na região dos 2 dólares e 86 centavos. Rompendo o topo histórico, ela fica interessante, mas, por enquanto, pessoal, o mercado lateral, tá? Pegou meu stop essa semana, e vamos continuar, né? Porque, pra quem opera é assim, vai ter momentos em que o mercado, ele vai pegar o seu stop, tá? O stop, ele tá lá também como uma forma de proteção, pra evitar maiores prejuízos. Outra moeda que eu não poderia deixar de falar aqui, é a Cici Coin, tá? Ela tá, eu falei dela no último sábado, ela tá na mesma região que eu falei no sábado passado, ou seja, ainda não decolou, né? Ela tá ali, lateral, parada, mas ela tá nessa zona de suporte aqui, que foi suporte durante todo o ano de 2020, 2019, 2020, e até mesmo 2021, tá sendo suporte, tá? Então, vamos ficar de olho, pessoal, porque se a Cici Coin resolver decolar aqui, pode sim dar uma operação interessante. Ah, Thaynã, mas você não tá com stop? Não, tá? Eu vou explicar o que eu faço nesse tipo de moeda. Nesse tipo de moeda, eu entro com o tanto que eu posso perder. Por quê? Colocar stop numa moeda volátil dessa, ou o stop vai ficar extremamente caro, de modo que eu tenho que entrar com muito pouco, pra a operação ser viável, ou eu tenho que entrar com stop muito caro, tá? Então, o que que acontece? Eu prefiro entrar com muito pouco, uma parcela que eu posso perder, que eu perderia num stop, tá? Entro com ela e deixo ela aí, e vou aguardando até o momento em que essa moeda explodir, tá? Ah, Thaynã, mas e se essa moeda for pra zero e cair? É o risco, por isso que eu coloco um tanto que eu posso perder. Mas, na minha visão, ela tá numa zona aí de suporte, e ela pode, em breve, sim, tá estourando, tá? Não me surpreenderia se a Ciccoin fizesse aí uns 200%, 300% aí, nos próximos, nas próximas semanas ou meses, tá? Não vou falar disso, porque eu não acho que vai ser de imediato, demora mesmo, tá? Pessoal, por hoje é isso. Peço que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo, tá? Eu não tô conseguindo responder sempre os comentários, enfim, os últimos dias foram corridos, mas eu vou passar a melhorar essa comunicação com vocês, porque as vezes que eu vejo que muita gente me pergunta as coisas, eu acabo não respondendo, tá? Mas eu vou melhorar isso. Pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês um ótimo sábado, bons negócios. Até mais. Tchau. Link na descrição.